Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O Esporte anunciou nesta sexta-feira dia 21, a renovação contratual com mais uma joia da base rubro-negra que interessa a clubes do futebol europeu. Trata-se do zagueiro Nasson, de 21 anos, destaque das categorias de base do leão nos últimos anos, e que foi promovido ao elenco profissional na atual temporada, pelo treinador Mariano Soso. O novo vínculo do jogador com o esporte, tem validade até o meio de 2026, com gatilhos para renovação automática. A informação foi confirmada pelo membro do Comitê Gestor de Futebol do Leão, Rafael Campos, em entrevista ao Globo Esporte. Nasson é um jovem de valor, tem características interessantes e entendemos que pode ter futuro. Menino trabalhador, que a gente vem lapidando, afirmou o dirigente. O movimento de renovação com o jogador acontece para conter o assédio de clubes europeus que sondaram a situação contratual do atleta, que até então, tinha contrato com o leão até o final de 2024, e poderia sair do clube sem custos ao final do ano. Entre as equipes que realizaram consultas estariam o Portimonense, de Portugal, e o Zenit, da Rússia. Nasson está no esporte desde a categoria Sub-15, avançando por todos os degraus da base. Nos últimos dois anos, foi titular da equipe Sub-20, incluindo as disputas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro tem uma partida disputada na atual temporada com o elenco profissional. Foi no Clássico contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. Na Série B do Brasileirão ainda não entrou em campo, mas figurou no banco de reservas em várias oportunidades, como por exemplo, no empate com o Ceará na quinta-feira, dia 20. Com ausências de Luciano Castanho e Rafael Thierry, por suspensão e lesão, respectivamente, Nasson segue como opção, ao lado de Alisson Cassiano e Chico, para o técnico Mariano Soso na partida contra o Novo Horizontino. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.